Olá, está no ar o Espírito Santo em dia. O programa Caminhos do Campo está levando desenvolvimento para o interior do estado. Com investimentos que ultrapassam 117 milhões de reais, 540 quilômetros de estradas rurais vicinais estão sendo pavimentados facilitando o escoamento da produção agrícola, reduzindo custos e perdas de produtos perecíveis. O nosso produto chega com muito mais facilidade ao consumidor, ou seja, para a gente foi uma melhora de 100%. A gente não tem palavras de gratidão para as pessoas que executaram essa obra. Também o agroturismo está sendo estimulado, gerando empregos diretos e renda extra para as famílias do campo. O turista vai ter a opção de estar saindo da praia e 15 minutos de carro está chegando realmente na região de montanha. Segurança pública. O planejamento estratégico do governo do estado prevê para 2007 investimentos de 874 milhões de reais, com foco na inteligência e no sistema prisional. Implantação do centro de detenção provisória de Cachoeiro com 298 vagas. Centro de detenção provisória de Cariacica com 320 vagas. Unidade socioeducativa para jovens em conflito com a lei em Cariacica e ampliação da UNIP. Conclusão das obras da penitenciária de São Mateus com 530 vagas. Reforma e modernização da penitenciária de segurança máxima em Viana com 500 vagas. A reestruturação do sistema penitenciário do estado, ela pretende separar os presos provisórios daqueles que são condenados e aqueles que são condenados dão um tratamento penal adequado na sua ressocialização. Eles terão espaço para qualificação profissional, para educação, para trabalho, porque isso é que vai possibilitar o retorno dessas pessoas ao convívio social em condições diferentes daquela que os levaram à prisão. Uma iniciativa de sucesso. O Detran comprova a redução de acidentes por meio da operação Madrugada Viva. Nas operações educativas, o motorista é orientado sobre os perigos da mistura álcool-direção. Todo mundo que sai já sabe da Madrugada Viva e evita de beber. Por mim, ele teria toda noite isso. Nas operações punitivas, o motorista pode ter a carteira de habilitação apreendida e receber multa. Os dados computados pelo Detran apontam um total de 27.679 abordagens, 5.424 testes de bafômetro e 1.738 carteiras de habilitação apreendidas até 24 de março de 2007. A principal recomendação da Polícia Militar é que se beber, não dirija. Álcool-direção não combinam. Agenda. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Cenário Sindicato Rural de Alegre oferece cursos aos pecuaristas do município. Testes para novos integrantes do Coral da UFES até 12 de abril. Uma ótima semana e até a próxima!